Alô, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Cada Um no Seu Quadrado, sempre no oferecimento da Jaguar Land Rover Top Car. Conheça a loja da Jaguar Land Rover Top Car da Getúlio Vargas, pertinho do Shopping Pátio Chapecó. Você vai se surpreender. E hoje a gente está com um convidado muito, mas muito especial, um cara que já defendeu a Chapecoense dentro de campo, já foi técnico da Chapecoense, já foi dirigente, João Carlos Maringá. Que prazer tê-lo com a gente para esse bate-papo aqui no Cada Um no Seu Quadrado. Seja muito bem-vindo. Giovanni, prazer é meu. Ainda mais falar com três pessoas com as quais eu tive uma convivência muito boa em Chapecó, que eu considero como amigos. Então, dar entrevista para amigos é mais fácil. Prazer é enorme falar com vocês. Prazer é todo nosso em ter-lo com a gente. Maringá, eu gostaria que você começasse falando desse momento da Chapecoense. Você que tem uma história tão bonita, né? Construída na Chapecoense. Como é que você está vendo esse momento da Chapecoense, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, 15 jogos, não conseguiu nenhuma vitória. Claro, você está acompanhando como um torcedor à distância. Mas como é que você está vendo esse momento da nossa Chape, hein? Bem, na verdade, com tristeza. Giovanni, porque você fica sempre naquela esperança de que vamos ganhar hoje, a gente vai a sete, já encosta e tal. Eu acho que nós começamos muito mal o campeonato. E eu já tive situações, dirigindo alguns times na zona de rebaixamento, é muito difícil. E a montagem da Chapecoense, ela foi, não diria estranha, né? Mas assim, se nós tivéssemos conseguido, na minha opinião, manter alguns jogadores do ano passado, principalmente os destaques do ano passado, e aí não sei se é culpa da diretoria, porque eu não sei os números do clube, né? Não sei quanto a Chapecoense tinha, em termos de grana, condições de manter esses atletas por onde está aqui. Luiz Otávio, o Olerão, o João, o William Oliveira, o volante, o menino que foi para o esporte lá também. Então, são 4, 5 jogadores que deram muito certo na Chapecoense no ano passado. E, infelizmente, a Chapecoense, provavelmente, por condições financeiras, não conseguiu manter esses atletas. Aí teve que repor, e para repor é muito difícil. Às vezes você deixa de gastar com o jogador que deu certo, e aí você vai repor, contrata 2, 3, 4, e acaba não dando, e você gasta mais do que você gastaria, tentando fazer um esforço para manter esse atleta que já se firmou no clube, né? Mas a situação da Chapecoense é muito difícil, e hoje só um milagre, né? Eu estou vendo jogos com os meus filhos, discutindo que eles são fanáticos da Chapecoense. Eu digo que eu torço e eles são fanáticos, né? Que já tem umas 5, 6, 7 rodadas que a gente fala, pá, hoje se ganhar, volta a ter chance. Hoje se ganhar, e sempre vem a tristeza da derrota, né? Então, a gente lamenta muito, mas o trabalho do ano passado foi fantástico, né, Giovanni? Não sei se a Chapecoense não estava preparada para subir, porque o mesmo à distância eu duvidava que o ano passado fosse um ano de acesso. Pelas dificuldades do ano anterior, dívidas, montagem do time, e o trabalho do ano passado foi excepcional, e a sequência, infelizmente, a Série A é muito difícil, né? O Grêmio, o Douglas Costa, é uma pancada de jogador de qualidade, e está brigando, está na zona de rebaixamento também. Então, é um gabinato muito complicado, e quando você larga atrás, aí, meu amigo, o desespero vem, todo jogo é decisivo, e esse momento da Chapecoense, é o momento que a Chapecoense vive. Ô, Maringá, é um prazer estar falando com você, a gente trabalhou juntos aí. Pô, uma das primeiras camisas que eu tive da Chapecoense foi você que me deu aí em 96 ainda, aquela de 95. A gente tem uma longa história aí, até é de família, então é muito legal estar entrevistando você aqui no Cada Um no Seu Quadrado. Mas é nessa seara que eu mais ou menos quero fazer uma pergunta para você, porque mesmo de fora, a gente sabe, né, das dificuldades que a Chapecoense tem internamente, e sempre teve, isso foi histórico na Chapecoense, né, a Chapecoense nunca teve muita grana para trabalhar, exceto alguns anos ou outros aí, mas eu queria que você desse aí uma visão do que você sabe de futebol em relação ao planejamento da Chapecoense. Já dei uma pincelada em relação a isso, porque me parece que o que faltou realmente à Chapecoense, tem faltado à Chapecoense, é um planejamento mais sustentável, é um planejamento melhor feito, melhor executado. Você falou aí, a Chapecoense não conseguiu segurar os jogadores de uma campanha muito boa na Série B, aí não conseguiu repor, e continua não conseguindo repor, e aí tem troca de treinador, algumas faltas de convicção, me parece que o ano da Chapecoense está todo errado. Para mim é muito difícil à distância fazer análise, eu acho que assim, uma diretoria que conseguiu no ano passado fazer o trabalho que fez, ela tem sim condições de fazer bom trabalho. A Série A, como falei há pouco para o Giovanni Fazalim, ela é muito complicada. O Grêmio está na zona de rebaixamento, o São Paulo está a quatro pontos do rebaixamento, então é muito difícil. E quando você larga atrás, a Chapecoense, eu acompanhei todos os jogos, a Chapecoense fez bons jogos no início, empatando com o Atlético Mineiro, os empates fora, jogando bem, merecendo o resultado. Se a Chapecoense larga como o Juventude, largou ganhando alguns jogos, eu acho que estaria hoje numa condição muito melhor, 15, 17, 18 pontos e tal. Porque aparentemente, eu digo aparentemente, porque quando o time perde, Fazalim, a impressão que a gente tem é que todos os jogadores são ruins. E eu acho que a Chapecoense tem bons jogadores, sabe? Inclusive que se perderam no caminho, que perde, 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 o treinador perde com a convicção. A Chapecoense trouxe um treinador, a princípio, que eu também contrataria, que é o Jair, que tem experiência, treinou Santos, Corinthians, Botafogo, Esporte Recife. Então, trouxe um treinador para fazer uma campanha, mas a coisa não andou, né? É muito difícil, cara, como eu te falei. Às vezes, mesmo com esse time aí, a Chapecoense podia ter 14 pontos, 13 pontos. E hoje, quando você está atrás, é impressionante, cara, parece que o azar também vem, que agora faz um gol, porra, dois minutos depois, toma empate. Que nem com o Grêmio, agora muito rápido empate. O Grêmio estava apavorado, o Grêmio estava jogando o jogo do campeonato para eles também. E aí, se o Grêmio demora um pouco mais para fazer o gol, a Chape teria a chance de ganhar o jogo lá em Porto Alegre. Fez um jogo equilibrado com o Grêmio. Então, não dá para dizer que o planejamento foi todo errado. Às vezes, é encaixe mesmo. O time da Série B, ano passado, tinha ido mal no estadual. Eu não acreditava. Falei, nossa, esse time não chega, tem que cuidar para não cair. E daqui a pouco, encaixou e foi campeão. Então, o futebol é difícil de analisar. E à distância, eu não sei os números hoje da Chape, né, Fazalim? Eu não sei a dificuldade. Na minha época, a gente tinha dificuldades, mas a gente conseguia fazer pagamento de salário em dia. Então, você consegue cobrar mais os jogadores também. Então, eu à distância, eu prefiro acreditar que a diretoria tem muita competência. Neto, Mano, agora o Kila, eles têm condições de fazer, sim, um grande trabalho na Chapecoense. mas, como eu volto a repetir, o lembrado brasileiro, ele é muito difícil. Maringá, primeiramente, cumprimentando, é um prazer falar contigo. O Maringá, que quando a gente jogava uma pelada, tinha que tomar cuidado de não levar caneta, porque é o rei, é o rei do elástico e da caneta. Maringá, você viveu um momento semelhante com a Chapecoense, se compara muito, que se comparou, inclusive, antes do início da Série A, de viver novamente essa experiência com o sentimento que você viveu em 2014. Você vinha naquele trabalho exitoso com o Cadu, com o Maurinho, com o Sandro, enfim, havia uma unidade no departamento de futebol, mas a Série A, naquele momento, em 2014, era uma novidade para a Chapecoense, e o clube também não começou bem a Série A. Você fala da dificuldade que é uma Série A, o nível de competitividade e o nível dos adversários, mas naquele momento quando se formou, se pensou, o planejamento se mantiveram, vários jogadores que fizeram parte também daquela boa campanha que culminou no acesso em 2013, qual foi a receita adotada na época? Além do bom entrosamento que o departamento de futebol ouvia, que inclusive o acesso em 2013 não era esperado, mas foi fruto de um bom trabalho que vinha sendo realizado, qual era o sentimento que você, Maurinho, Sandro, Cadu, tinham quando fizeram o planejamento para uma Série A, que naquele momento era uma grande novidade, não que também não seja para a Chapecoense agora, porque os dirigentes também que fazem parte de hoje não tinham essa experiência de Série A do Campeonato Brasileiro, mas de que maneira você vê, de que maneira, naquela época, qual era a mentalidade perante uma competição tão disputada foi sofrida e a Chapecoense com muita luta acabou permanecendo? Bem, eu considero 2014 o ano-chave, né, Fernando, porque o Brasil inteiro, toda grande mídia, falava que a Chapecoense cairia para a segunda divisão. Eu acho que nós, por não termos a experiência de Série A, a gente cometeu um erro inicial que foi fazer um time fraco no estadual, fraco assim, nós não contratamos no estadual, tanto é que foi para repescagem e tal. E nos anos seguintes, a Chape, por ter feito uma grande campanha em 2014, ela já abriu 15 contratando um time para o Campeonato Brasileiro. Então, por isso, essa nossa dificuldade na Série Inicial. E nós éramos, na época, existia uma diferença muito de verba, muita diferença de verba também, então, nossa verba era muito baixa, mas se eu tivesse que mudar alguma coisa em relação a 2014, eu teria feito, tentado convencer o Sandro, o pessoal da executiva de pegar uma antecipação da CBF e montar já um time para não sofrer tanto, né? Mas, assim, foi um ano espetacular, né, cara? Nos ganhamos, nós conseguimos nos manter entre os melhores clubes do Brasil com uma folha, eu acho que era 900, mil reais, então, foi meio na raça que eu digo, né? Foi ponto a ponto e tem aquele jogo histórico do Maracanã, né, cara, que ninguém acreditava, nós fomos lá e ganhamos de 4x1 do Fluminense, foi quase praticamente o jogo que selou a nossa manutenção no Campeonato Brasileiro. Então, eu falava e briguei bastante, eu digo com vocês, vocês fazem parte da imprensa, todo mundo queria que contratasse jogador de 200 mil, de 150 mil e a cereja no bolo e não sei o quê e eu falava assim, cara, às vezes a cereja estraga o bolo, vamos manter esse pessoal, esse nosso grupo aqui e nós acabamos fazendo um grupo ao longo do campeonato muito bom, né? Hoje tem jogadores hoje jogando em alto nível, ainda que jogaram com a gente, né, em 14, mas foi o ano que deu para a Chavecoense uma estrutura, inclusive financeira, imagina nós, nós, nós tínhamos verba baixa, nós mantivemos o time, Fernando, com o Cadu, com o Sandro, com o Maurinho, apoio de um monte de gente, de outros dirigentes que daí não vão conseguir lembrar de todo mundo, mas nós acabamos com o 14, mantendo o time na Série A e com caixa de 5 milhões de reais no final do ano. O que eu falava, Sandro, a chance de nós cair, ela é real, porque nós não temos experiência, é nosso primeiro ano, eu lembro, nós montando estádio, quer dizer, fazendo CT, era tudo uma loucura, né, Fernando? E nós acabamos, acabando o ano, cara, com 5 milhões em caixa, porque a verba da Série B, se eu não me engano, para o outro ano era 4 milhões. Falei, se a gente mantiver o time, vai ser o pulo do gato, a Chapecoense vai se transformar realmente no que se transformou. Mas se nós não conseguirmos nos manter na Série A, não vamos cometer o mesmo erro que alguns clubes cometeram de se endividar no primeiro ano da Série A para poder se manter e cair. Às vezes você investe 500 mil a mais na Folha e o jogador vem e não rende e você cai igual. Aí você deixa, final de Série A, 10 milhões de prejuízo em caixa. Aí você não consegue, não tem nenhuma chance depois de resolver na B. Então eu acho que foi um planejamento desde a executiva, as pessoas que apoiaram muito bem feito e o departamento de futebol também com o Cadu espetacular, o Maurinho, sensacional, nos ajudaram a formar no final das contas um bom time e nos mantermos na Série A. Maringá, eu não sei se magoado a pessoa, a expressão correta, mas você já superou a sua saída da Chapecoense? Eu tenho a impressão que naquele momento você saiu mas contra a vontade. Isso já é um assunto superado para você ou não? Cara, eu não sou o cara de guardar mágoas, né, Giovanni? Eu acho que nós tivemos algumas dificuldades na época o seu Plínio negociou o Kaique e o Apodi e eu estava na Copa do Mundo, inclusive nos encontramos lá, na rua. Isso. E eu sequer fui comunicado da negociação, aí eu voltei, fiz uma cobrança forte em relação a isso. Espera aí, cara, para a diretoria, né, para o seu Plínio, inclusive, eu preciso saber das negociações porque senão eu vou ficar totalmente fora do processo e não é minha característica. Eu me envolvo até o pescoço no processo, coloco a cara a tapa, então eu preciso saber, a gente acabou achando que era o melhor momento para a minha saída, né? mas claro que eu gostaria de ter continuado, a Chapecoense é o clube que eu torço até hoje, assisto todos os jogos, eu morei 20, a cidade que eu mais tempo morei, né, Giovanni, foi Chapecó, eu morei 23 anos em Chapecó, então é quase grande parte da minha vida, mais que Pato Branco, mais que qualquer João Inviso, qualquer outro lugar, eu morei em Chapecó, tenho grandes amigos e tenho muito carinho pelo trabalho que nós fizemos, né? Chapecóense virou um clube gigante e aí as pessoas se relacionam muito ao acidente, né? Isso não é verdade, tudo que nós tínhamos conseguido até ali já era um ponto fora da curva, eu digo, né? Um time de uma cidade de 200 mil habitantes, conseguir se manter na Série A, fazer grandes campanhas, a campanha que os meninos que infelizmente nós perdemos estavam fazendo, com grande possibilidade de ser campeão da Copa Sul-Americana, ex-copa sul-americana, então a Chapecóense já era grande antes do acidente e tornou maior ainda e quanto maior e a responsabilidade de quem dirige é muito grande, né? Você ser dirigente da Chapecóense hoje, ela é um... você tem poderes, mas a responsabilidade é muito grande e quando dá errado a pancada vem, né? Então eu tenho acompanhado aí, é bem difícil, mas eu queria deixar um recado para a diretoria que existem momentos bons no futebol e momentos ruins. Assim como ano passado deu tudo certo, esse ano a coisa não tem andado, mas não deixar sair do rumo, assim, não deixar com que o clube desande, né? A Chapecóense, ela tem uma história tão bonita que você não pode deixar a coisa desandar, então eu tenho muita esperança que com a serenidade da diretoria eles consigam colocar as coisas em ordem. É muito difícil, Joano, porque você... Agora você fica naquele... aquela dúvida. Eu vou contratar jogadores agora pensando em me salvar e deixar uma dívida maior? Ou eu vou manter o que eu tenho e tentar fazer uma campanha que não seja vergonhosa, né? Porque se nós terminarmos aí com 10, 12, 15 pontos no campeonato seria a pior campanha de campeonatos brasileiros e tal. Então eu espero que realmente o Chapecóense, um grupo que tenha, que tem, com a chegada do pintado, consiga fazer uma campanha decente, né? Eu acho muito difícil, quer dizer, hoje são só um milagre salvaria a Chapecóense. Maringá, baseado nisso que você falou aí, pela experiência que você tem no futebol, já é o momento da Chapecóense pensar em 2022? Na sua visão? Não, eu acho que tem que pensar em 2021, cara, porque assim, eu falei há pouco, a Chapecóense é uma história vencedora, uma história muito bonita, a Chapecóense hoje tem torcedores pelo mundo todo, então a campanha de hoje ela é vexatória. Então nós temos que primeiro melhorar essa campanha, até porque se o pintado continuar para o ano que vem ou uma coisa, ele vai tirar a conclusão de quem deve ficar ou não para o ano que vem da campanha que vem daqui para frente. Eu estou falando que eu não faria contratações loucas agora tentando salvar, porque a tendência maior é você endividar o clube, tipo, deixa, entre contratar ou não, 10 milhões de dívida a mais para o ano que vem. se isso acontecer a dificuldade para o ano que vem para um retorno é mais difícil, mas é claro que existe a angústia do torcedor, talvez de vocês da imprensa, de que venham novos atletas, mas assim, não sei se resolveria nesse momento e o quanto a mais isso pesaria para o orçamento do ano que vem. Então pensar em 21 para melhorar muito essa campanha, com os olhos de 22 gastando um pouco menos, não fazendo loucuras agora. Não é um cálculo fácil. Não é fácil, porque a champoência é grande, a exigência do torcedor também é grande. Vamos trazer o Grêmio, vamos trazer o Douglas Costa lá do Grêmio. Não está jogando nada e ganhando um monte de dinheiro. E nessa época, nós estamos em agosto, ou você pega um jogador que jogou o Campeonato Paulista e está parado, ou você pega um jogador que é reserva de time grande e não está sendo aproveitado. De qualquer forma, ele vai ter que ganhar tempo para jogar. Nós não temos cacife, a chave não tem cacife para ir lá no São Paulo e buscar um jogador titular de São Paulo que resolveria o nosso problema ou parte desses problemas. Então, acho que tem que ter muito cuidado nesse momento, saber que as nossas chances são muito pequenas ou quase um milagre para nos mantermos para não fazer loucuras e estragar ou comprometer 2022. Aludor, por que você está fora do futebol? Você está esperando o convite? Você resolveu dar um tempo do futebol? Como é que está a sua situação? O que você está planejando para o futuro, no futuro próximo? Eu quero continuar de aparecer alguns clubes, uns eu posso falar que estavam sem dirigentes, eu negociei com o Náutico há pouco tempo, proposta do Brasil do Pelotas, oficial, aí tem uns que eu prefiro não falar porque tinha dirigente trabalhando e tal, mas assim, eu acho que de minha parte eu tenho uma restrição para pedir para empresário de jogador me empregar, entendeu, Joana? Porque a partir do momento que eu ligue para um empresário de atleta, dizer, ó, estou no mercado e tal, e tem muito empresário que indica treinador, eu acho que isso compromete a minha sequência, entendeu? Que tipo de favor eu devo para esse cara que tem jogador para empregarem, entendeu? Então, eu acho que e quero fazer um pouco mais de marketing, liguei para alguns dirigentes, executivos, tipo o Rodrigo Caetano, para o Cícero lá do Palmeiras, estou fazendo os cursos da ABF, com bastante cautela para a hora que voltar, voltar num bom clube, que tem estrutura, que tem condições de trabalhar. E outra coisa que eu não quero fazer e que apareceu é pegar trabalho andando, entendeu, Giovanni? Porque aí os caras contratam mal, teoricamente, se estiverem mal no campeonato, contrataram mal. aí você vem, você não tem, você pode contratar um ou dois jogadores e o trabalho de dirigente, apesar de ser importante, o Fernando acompanhou o meu vestiário e eu faz o link, trabalharam comigo, ele, tu tem o teu limite, tu não escala jogador, tu não dá treino para jogador, então quando você pega o trabalho andando e mal feito, é mais para você estar empregado mesmo e se queimado que você conseguir fazer um grande trabalho, então a minha vontade é de começar um trabalho tipo dezembro para contratar, para ter espaço para contratar, para colocar jogadores que você acha que posso te ajudar, que a montagem ela é muito importante, né, cara? E aí você pega no meio e o dirigente ele fica parcialmente amarrado com o trabalho dele. Mano, a gente quer agradecer demais a sua participação com a gente aqui no Cada Um no Seu Quadrado e infelizmente o nosso tempo é curto, passa voando, a gente teria assunto aqui para ficar na resenha, no bate-papo aqui por muito, muito tempo. Quem sabe a gente já marca uma segunda oportunidade para abordar assuntos que não conseguimos abordar hoje em função do nosso tempo, mas de coração obrigado por você ter participado, por você ter emprestado um pouco do seu conhecimento, ter falado um pouco aqui da nossa Chapecoense e da sua experiência também no mundo da bola, afinal de contas eu não lembro, eu confesso, o Fernando tem uma memória muito boa, Fernando, nós temos um outro cara que foi jogador, técnico e dirigente na história da Chapecoense, eu confesso que não lembro. Não, e a... Não, isso não, e o Maringá, inclusive, o Maringá tu ocupou a função também de vice em futebol, né? Vice, vencer como vice, né, com o Sandro. E tu quer o que mais, Gilberto? Por si só, ele já tem, né? Jogou em todas. Por si só, exato, por si só e por tudo isso, né, ele tem aí o seu nome na história da Chapecoense, tenho certeza no coração do torcedor também. Maringá, obrigado demais, foi um prazer tê-lo com a gente aqui no Cada Um no Seu Quadrado, viu? Prazer foi falar com você, os três amigos que eu deixei em Chapecoense, aliás, queria deixar um grande abraço a todos os meus amigos, a pandemia, ela impediu de ir mais vezes para a Chapecoense, na verdade, você tem que ter cuidados e nós perdemos tanta gente, tantos amigos nessa pandemia, as coisas mudaram, né, Giovanni? Então, eu tenho evitado de viajar, de ir para o Chapecó, mas ontem eu tomei minha segunda dose da vacina, vou estar mais protegido agora, e eu espero logo, logo poder rever os meus amigos. Chapecó está no meu coração, né, cara? Então, logo, logo estarei de volta para rever os amigos. Chapecó está no teu coração e pode ter certeza que você está no coração de todos os Chapecoenses também. João Carlos Maringá participando aqui do nosso Cada Um no Seu Quadrado, venha nos visitar aqui e estaremos lhe esperando nos estúdios da Oeste Capital para a gente seguir essa resenha, esse bate-papo, viu? Já agora, Land Rover, Top Car, estamos encerrando Cada Um no Seu Quadrado, semana que vem tem mais aqui nas redes sociais da Rádio Oeste Capital. Um grande abraço, tchau! Tchau!